Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Até aqui você tá a gostar, porque eu tô no canal, até agora é do anime popular, cara. Tô a fazer uma sequência, tô a dar pra você vídeos que eu e você gostamos, né? Porque agora vamos ver Heere esmagando certos humanos. Tem seus bancos, pois a cena mais esperada da temporada vai começar. Finalmente vimos o Heere em seus colossais chegando em outras nações, esmagando todos, começando o verdadeiro estrondo. Demônios. Demônios, quase todos os maiores caírem que existem nesse planeta. Ok, então aposto, foram reunidos aqui em um só lugar. É um milagre contando, esta força é fácil. Eu fui, meu Deus. Por que você não percebe que eu fui? Mas só pra sair do anime 23, que pena. Não tem como não se emocionar com a palavra do capitão. Ataque. Mas será que esse poder de fogo é o suficiente pra derrubar monstros? Porque eles são monstros. Tanto atacar pelo mar. Oh, capeta. Calma. Ele é a... É a primeira barreira. Ok. Tá, dá pra perceber. É a... Não sei se vocês estão a ver o cursor, né? É a primeira barreira feita no oceano pra impedir. Porque... É uma bela estratégia porque... Assim você consegue derrubar alguns inimigos. E pra lidar com outros. Mas eles ainda são muitos no final das contas. O que? Calma aí. Espera. É a fumaça que os descipou e matou? Ou ele acabou se transformando em um? Ah, o matou. Ok. 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 Caralho. É aí que onde você percebe que nada, nem uma bomba, consegue derrubar e o medo permanece e existe. É? Sim. É o titã de ataque. Monstro. O cara aqui quer trazer o inferno pra toda a gente. Mata por diversão. Tô contigo. Tô contigo. Vamos terminar. Todo o desespero dos personagens quando viram os titãs chegando. E meus amigos o Eren trabalha realmente com sangue nos olhos. Que até relembrou o passado de quando sua mãe foi devorada. Mas por que que ele... Tem razão. Bota terror todo mundo. Mata todo mundo. Lixa todo mundo. Mete toda gente a comer o cu. Todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.